Olá, prezadas alunas, prezados alunos, sejam bem-vindos ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Hoje estaremos dando prosseguimento com a aula 2, estaremos aprendendo sobre o conceito do desenho arquitetônico. Vamos começar? Iniciaremos com a abordagem da padronização e normas técnicas. Vamos entender sobre a importância de se seguir as regras e padrões já estabelecidos de forma normativa. Iremos aprender que em qualquer representação gráfica, os desenhos técnicos devem ser executados conforme as regras e padrões estabelecidos de forma universal. Já imaginaram se cada desenhista desenvolvesse os projetos arquitetônicos conforme vontade individual? com certeza seria um caos e ninguém conseguiria entender o desenho do outro. Prestem bem atenção nesse conteúdo, pois este irá dar projeção no desempenho de vocês no mercado de trabalho. No nosso país, utilizamos a norma ABNT, traduzindo a sigla Associação Brasileira de Normas Técnicas, que seguem padrões internacionais para atender o intercâmbio tecnológico, ou seja, o projeto que é realizado aqui no Brasil pode ser interpretado em outros países. Apenas o idioma muda, mas a parte técnica é universal. Vamos iniciar conhecendo os formatos de desenho técnico. As folhas de desenho, como é muito conhecido, ou formatos de desenho, possuem forma retangular com um lado maior sempre na horizontal, exceto para o formato A4, que pode ser utilizado em posições alternadas, ou seja, vertical ou horizontal. O formato matriz é o formato A0, com área igual a 1 metro quadrado, cujas dimensões são, respectivamente, 1.189 milímetros por 841 milímetros. Vamos conhecer como é gerada a disposição dos formatos. Importante destacar que é do formato A0 que se derivam os demais formatos, como o A1, o A2, o A3 e o A4, sempre com correlação de largura derivando o comprimento. A seguir, estarei explicando detalhado essa correlação na lousa. Então, pessoal, aqui está o símbolo da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela faz intercâmbio com outras normas internacionais, ou seja, os projetos de desenho que são gerados no Brasil, podem ser lidos em qualquer outro país, exceto a troca do idioma. Então, aqui nós temos a série de formatos. Temos aí o formato A0, que tem a área correspondente a 1 metro quadrado, e através do formato A0, é que são gerados os outros formatos. Então, sempre com correlação que deriva do formato A0, quando eu corto ele ao meio, ele deriva o comprimento do formato A1. E assim sucessivamente, teremos o formato A2, que é metade do formato A1, teremos o formato A3, que corresponde à metade do formato A2, e teremos o formato A4, que corresponde à metade do formato A3. Sempre quando a gente cortar o formato, essa seção que a gente está cortando vira a largura do outro formato. Essa é a correlação. O formato A5, o formato A6 e os demais, não são usuais em desenho técnico. Apenas o A5 é utilizado em desenhos mecânicos, mas para inserir orientações técnicas. Então, esses aqui vocês podem desprezar. Nós utilizamos no formato... Nós utilizamos nos desenhos arquitetônicos apenas os formatos A0, A1 e A2. Raramente utilizamos o A3. Muito difícil. Vamos ver também que quando compramos o papel, geralmente ele vem um pouco maior, cerca de 30 a 40 milímetros. Isso para que desprezemos as bordas na finalização da plotagem ou quando desenhamos as bordas. Esta borda extra serve para fixar o papel na prancheta com fita crepe ou fita adesiva. Vamos à explicação na lousa. Então, quando a gente adquire um papel, essa linha tracejada representa o tamanho que o papel vem de fábrica. Ou seja, a gente vai desprezar essa borda, conforme mostra aqui para cortar o papel, a gente elimina essa borda que sobra do papel. O que vai valer é essa linha externa onde tem as medidas padrões, as medidas A e B, que estão aqui na tabela de acordo com o tipo de formato, que eu já falei para vocês. Tem um formato A0, 841 por 1189. Então, aqui vai ter 1189. Aqui vai ter 1189. E aqui vai ter 841. Então, para gerar o formato em si, o layout, sempre teremos que fazer a margem, que é essa linha interna aqui. Todo o formato, a gente coloca a medida padrão, depois você vem e gera a margem. A margem tem que seguir a norma da BNT. Então, para todo o formato, a borda esquerda vai ser sempre 25 milímetros, independente do tipo de formato. Pode ser para o A0, para o A1, para o A2, A3, sempre vai ser 25. No caso das outras bordas, que é essa medida C, a borda superior, lateral direita e a borda inferior, vai ser sempre 10 milímetros para os formatos A0, A1, A2 e A3. Apenas o formato A4, que essa borda vai ser 5 milímetros, nessa cota C. Porque o formato A4, ele é muito pequeno. Então, para aproveitar o espaço do papel, reduz 5 milímetros, apenas para o formato A4. Lembrando, os demais formatos, você deve sempre seguir 10 milímetros na borda inferior, superior e lateral direita. E para todos os formatos, a borda esquerda, você tem que seguir 25 milímetros. E aí, gostaram de aprender sobre as dimensões dos formatos? Bom, agora eu vou apresentar para vocês como dobrar os formatos. Geralmente, como os formatos, como a maioria dos formatos de projeto arquitetônico são grandes, como A0 ou A1, acaba que fica difícil transitar ou mesmo manusear. Para isso, dobramos os projetos de forma a manter organização padronizada conforme a norma BNT. Vamos observar na lousa a imagem do formato e a marcação para a dobra. Veja que no final, a dobra, independente do tamanho do formato original, deve ficar igual à dimensão de um formato A4. Então, pessoal, aqui a gente tem o formato A0, aqui o espaço da legenda, que nós já conversamos. Então, aqui nós temos as marcações. sempre o formato que vocês pegarem, tem que fazer essa marcação aqui. Depois que você faz a margem interna e faz a linha de referência externa, você tem que vir marcar essas distâncias aqui de acordo com a norma e fazer essa linha aqui no desenho, que é a sua orientação para a dobra. depois disso, você tem que marcar, depois da marcação horizontal, você tem que vir fazer a marcação vertical, onde você também vai vir marcar de acordo com as dimensões de norma, no caso do A0, 297, 297, 247. Depois de tudo isso, você vem e realiza a primeira dobra, depois a segunda dobra, terceira dobra, quarta dobra, aí no final vai ficar um formato A4. Vai ficar só isso aqui. Depois que depois que vocês dobrarem, aí vai ficar só essa parte aqui que vai ficar aparecendo. Ok? Aí nós vamos ver também aqui no caso do formato A1, que é a mesma coisa. que é o formato A1, a gente tem a legenda, aí as medidas, você vê que muda, aqui já está diferente do A0. Então tem que observar isso. Você vai e coloca as medidas de acordo com a norma, na parte horizontal, depois você vem e marca na parte vertical. Aqui no caso do A1 é mais fácil, você só dobra no meio. Está vendo? Aí depois você vem e faz a primeira dobra, segunda dobra, terceira, depois que você dobrar tudo, você vem e dobra no meio. Aí vai ficar com esse formato aqui. Então, geralmente, o dobramento de cópias, de desenho, o final deve ser um A4. Beleza? O mesmo vai acontecer para os outros formatos. Aí aqui nós temos mais um exemplo, formato A2 e o formato A3, sempre respeitando as linhas de dobra. Ok? No caso do A3, não é necessário dobrar ao meio, porque metade do formato A3 vai ser um formato A4. No caso do formato A2, a gente ainda tem essa dobra aqui na vertical. Vocês têm que seguirem. E o mesmo ritual aqui, de fazer primeiro a dobra horizontal, depois a dobra vertical. Ok? Aqui, mais uma vez, a forma correta de se segurar um projeto. Nada de ficar pondo mão em cima ou segurando aqui embaixo. A forma correta de segurar numa folha de projeto é sempre nas laterais, igual está mostrando aqui. Então, pessoal, aqui, eu trouxe o formato A1 para vocês verem. Aqui está o formato inteiro. Aqui já está a marca, já está dobrada. Primeiro, a gente vai fazer essa marca com as medidas, sempre na vertical. Aí, a gente vai fazer essa dobra aqui e depois a gente vem e dobra aqui. Aí, no final, vai ficar igual a uma folha A4. geralmente as folhas de desenho quando estão finalizadas, elas ficam dessa forma. Você vê, é um formato muito grande. Para você transitar com vários, vários formatos desses fica difícil. Ok? Aí, depois que você dobra esses formatos, aí assim fica mais fácil. Até para você colocar numa pasta de projetos ou até mesmo para você colocar num envelope ou num saco plástico para entregar para o cliente. finalizamos a parte de formatos. O que vocês acharam? Espero que tenham gostado. Mas agora, vamos conhecer a legenda que fica na parte inferior direita dos formatos e sobre a escrita técnica. A legenda é o espaço reservado para títulos, origem, data, escala, nome do desenhista, enfim, todas as informações gerais que identificam o desenho. Sua altura pode ser variável de acordo com a necessidade do desenhista. Agora, a sua largura é padronizada da seguinte forma, 175 milímetros para os formatos A0 e A1 e 178 milímetros para os demais formatos. ou seja, lembrando, pode configurar a altura da legenda conforme o padrão do escritório, desde que mantenha a largura padrão conforme a norma BNT. Ok? Outra parte técnica que é importante é a caligrafia ou a escrita, seja as letras que compõem os títulos ou a parte dos números, que também é redigido por padrões técnicos definidos pela BNT. Vamos repetir para vocês gravarem essa parte que é importante. Legenda é o espaço reservado para os títulos dos desenhos, onde você vai ter que colocar a origem, a data, a escala, nome do desenhista e todas as informações gerais do desenho. A altura vocês podem padronizar de acordo com o desenhista ou de acordo com o escritório. Agora, a largura ela deve reger conforme a norma BNT. Vamos à lousa para uma explicação melhor. Então, aqui nós temos um modelo de legenda então nós temos que seguir esse aqui mesmo já é o padrão 178 milímetros. Então, aqui nós temos os dados do proprietário aqui nós temos o responsável técnico que é muito importante o nome do engenheiro o número do CREA dele aqui nós temos alguns detalhes que você quiser colocar o nome do projeto aqui nós temos o endereço se é uso residencial se é uso comercial aqui nós temos data o bairro onde vai ser executado a quadra do lote o número do lote aqui a quantidade de folhas de desenho aqui a parte de escala onde você vai se você desenhar o desenho todo em uma escala só você pode vir indicar a escala ou seja nesse caso aqui foi adotado alguns padrões de medidas para a legenda mas no caso você pode alterar isso aqui eu vou mostrar mais à frente outras legendas onde não tem muito a ver com essa aqui não mas a largura isso aqui é fundamental isso aqui não pode alterar ok também nós temos que fazer a representação gráfica porque a gente não pode colocar qualquer tipo de letra os números também eles seguem tamanhos por exemplo os títulos do desenho quando você vai lá no desenho identifica lá o planta e vai lá e indica a escala por exemplo 1 para 100 essa altura desse texto ela é padronizada você tem que ir na norma BNT ela vai ser 4,5 no caso de subtítulo que é da escala aí é 2,5 mais à frente a gente vai falar também sobre cota e também as cotas os números que compõem ele também tem uma altura padronizada então é importante destacar isso se você não seguir essas normas qual o risco de você gerar um desenho um exemplo você gera um desenho faz o formato faz o formato tudo certinho desenha lá a sua planta da sua casa né tudo certinho e depois vem coloca um texto tão minúsculo que ninguém vai entender ou então vem e coloca um texto né de todo tamanho então por isso que é importante seguir as normas antes de desenhar a gente tem que pesquisar e dar uma olhada nessas normas aí e seguir sempre a altura dos textos e a forma dos textos também a gente não pode utilizar qualquer tipo de letra não tá por exemplo usar symbol ou qualquer outro estilo de texto tem um estilo de texto padronizado para usar em desenho agora que vocês estão familiarizados vamos mostrar as figuras geométricas mais utilizadas em desenho como o quadrado o hexágono o triângulo entre outras através dessas figuras é possível gerar outras formas também geométricas vamos começar com fundamentos básicos conhecendo as principais figuras planas através da junção de figuras é que surgem plantas vistas fachadas por isso é importante saber utilizá-las basicamente os cômodos de uma residência geralmente tem a aparência retangular ou de um quadrado assim também como os lotes e quadras relembrando para gerar uma planta de um projeto arquitetônico são utilizados diversas figuras geométricas mescladas daí a importância de saber utilizá-las e de conhecê-las vamos à lousa então pessoal aqui nós temos algumas figuras geométricas planas que através delas igual o círculo quadrado triângulo retângulo trapézio o hexágono o pentágono o paralelogramo e o losângulo são através dessas figuras que a gente vai mesclando elas e gerando os desenhos ao exemplo desse desenho mecânico aqui de uma peça por exemplo primeiro aqui para eu executar esse desenho aqui eu fiz um retângulo depois eu vim e fiz um outro retângulo aqui aí eu começo a fazer o desenho da minha peça da mesma forma vai ser o da residência de vocês que eu vou mostrar mais à frente então aqui a gente vem eu tenho um retângulo fazendo a parte externa um outro retângulo aqui entendeu depois eu venho e tenho um círculo olha para vocês verem então quando a gente vem e atribui retângulo né depois a gente apaga isso aqui faz outro retângulo depois a gente vem e cria um círculo na outra vista né que aqui está uma vista de planta a gente vai criando a forma geométrica da peça entender quando você for gerar desenho arquitetônico de uma casa geralmente as casas mais simples geralmente as casas mais simples você começa com o que? com um retângulo você vem e faz um retângulo depois você vem e faz a parede né representa a parede depois você vem e representa a porta que é outro retângulo com semicírculo depois você vem e representa a janela né então tudo são figuras geométricas muito conhecidas que vocês tem que começar a olhar para elas e começar a exercitar como utilizá-las no projeto arquitetônico ok tem alguns arquitetos aí que é mais criativo eles usam muito essas figuras assim mais complicadas o engenheiro não gosta muito disso não outro item importante na parte de desenho é a escala já foi até dito aqui várias vezes o uso da escala tem que ser planejado antes mesmo de iniciar o desenho é importante aferir as dimensões do objeto juntamente com o escalímetro e também juntamente com o tipo de papel ou tamanho do papel para que esse desenho possa estar visível condizente com o proposto após a conclusão é muito comum no início do desenho devido a ansiedade o iniciante começar a fazer o desenho sem pensar na escala ou no tamanho do formato e aí pessoal no fim se depara com a vista que não cabe no formato ou com o corte que ficou pequeno demais para visualização bem nesses casos acaba perdendo todo o desenho sendo necessário refazê-lo do início mas já imaginaram se isso ocorrer com a parte final de um desenho ou seja a pessoa desenha a metade do formato e em um corte ou uma vista final acaba errando na escolha da escala perde tudo mesmo então vamos prestar atenção nas informações a seguir a definição de escala vamos ao conceito de escala a relação entre as medidas do desenho e as dimensões reais do objeto é denominado escala os objetos podem ser desenhados com suas dimensões ampliadas em escala natural ou reduzidas escala natural é utilizada quando o tamanho do desenho é igual ao tamanho real do objeto isto é o mesmo tamanho que o objeto for fabricado ou construído um exemplo simples é como se você desenhasse a própria mão em uma folha de papel aí você colocar a mão fazer o contorno da mão ou seja se desenhar sua mão num papel ali você está na escala um para um isso é a escala natural temos a escala ampliada que é utilizada quando o objeto é muito pequeno ou seja é menor do que o papel utilizado geralmente mais usual em projetos mecânicos com peças ou objetos pequenos nesses casos utilizamos escalas ampliadas como 2 para 1 4 para 1 existe também a escala reduzida quando o objeto é maior do que o formato a ser utilizado ou seja bastante utilizado na construção civil visto que uma residência por menor que seja não é possível representá-la em escala natural em um formato o maior que a gente tem que é o A0 por isso quando a gente desenha uma residência a gente desenha em escala reduzida as mais conhecidas e mais utilizadas são a escala 1 para 100 1 para 150 e 1 para 75 aí eu vou estar explicando para vocês então pessoal antes de desenhar você tem que observar o objeto né o objeto real para depois você transformar ele em desenho tá bom especificamente para desenho arquitetônico recomendo-se a seguinte escala 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 a escala mínima 1 para 50 para fachada e corte escala de 1 para 100 para planta planta baixa escala de 1 para 200 para plano de cobertura escala de 1 para 500 para plantas de situação aqui um exemplo para vocês de uma de uma redução por exemplo aqui eu tenho uma peça que está na escala de 1 para 1 vamos imaginar aqui que a medida dela é 10 milímetros ou 10 centímetros aí eu quero reduzir esse desenho para não gastar um papel né que aqui visivelmente vocês veem que na escala reduzida aqui dá para eu entender é a mesma informação então o mesmo 10 centímetros vai estar aqui e a peça vai estar reduzida em uma escala de 1 para 2 no caso de uma escala ampliada por exemplo se você for desenhar um alfinete ou a ponta de uma lapiseira se você for desenhar isso você tem que ampliar porque a pessoa que for fabricar esse negócio ou executar ele não vai conseguir enxergar então quando você pega uma peça na escala de 1 para 1 as mesmas dimensões que você tem aqui na peça você vai transferir para cá ok só que você vai ampliar aqui mesmo esse desenho foi ampliado 5 vezes aí dessa forma quem for executar o projeto ele vai conseguir discernir a peça e conseguir fabricar ela com com a exatidão das medidas ok vamos agora aprender como cortar o desenho a cota é um sistema de medida dos desenhos técnicos é constituído pelos seguintes elementos cotas linha de cota linhas de chamada pontos flechas ou traços quanto às cotas devemos evitar a duplicação para não poluir o desenho não misturar diferentes unidades de medidas de medidas como centímetros milímetros ou metros pois pode causar erros na execução no caso do projeto arquitetônico existe uma forma para cotar interiores dos cômodos de forma a não poluir o desenho temos também as cotas de nível que informam a altura de um piso e sempre são indicadas na unidade de medida metro para melhor entendimento vamos à lousa aqui pessoal nós temos uma planta onde mostra aqui as cotas ok primeiro eu vou explicar para vocês cota basicamente é o número da dimensão onde a gente quer informar ok isso aqui é chamado de cota a linha de chamada é a origem de onde você quer colocar a informação do desenho por exemplo se eu quero medir essa largura desse ponto até esse ponto da peça aí eu venho e puxo a linha de chamada após puxar a linha de chamada eu venho e coloco a linha de cota aí eu puxei a linha de chamada eu venho e coloco a linha de cota aí eu insiro a cota que é esse número aqui ó 58 aqui nesse desenho que é um desenho mecânico a gente indica geralmente se usa a flecha é o mais usual no caso do projeto arquitetônico usa-se muito traço ou seja ao invés de você vamos observar aqui em cima ao invés de você fazer um desenho e colocar a flecha que dá mais trabalho geralmente a pessoa só vem e faz um traço tanto isso quanto isso a gente entende que é o encontro da linha da linha de chamada com a linha de cota ok aqui ó nós temos aqui também no desenho nessa planta nós temos aqui as cotas do desenho desenho as dimensões dos cômodos aqui nós temos aqui nós temos uma cota interna que mais a frente eu vou mostrar para vocês que muitos desenhistas não utilizam colocar a linha de cota aqui dentro para não poluir o desenho que o mais importante no arquitetônico é você enxergar aqui visualizar o cômodo em si quanto mais limpo ficar aqui melhor aqui nós temos as cotas de níveis ok aqui mesmo é mais mais 10 centímetros né que é sempre em metros então o que vocês observam tem bastante cota aqui nós temos um outro modelo onde eu falei para vocês que não internamente não utiliza aquela linha de chamada para não poluir o desenho quando vocês forem ficando mais experiente com o desenho vocês vão ver que não precisa você apenas indicando aqui 2,40 tem essa cota aqui quem for ler o desenho já sabe que desse ponto aqui até nesse ponto essa parede aqui ela tem 2,40 de largura da mesma forma essa outra cota aqui de 4,25 ou seja desse ponto aqui até esse ponto aqui tem 4,25 ok as medidas a representação gráfica de arquitetura as cotas de níveis a gente tem esse símbolo aqui que você coloca em planta que é a ponta dessa flecha aqui geralmente essa ponta dessa flecha na hora que você faz isso esse colorido aqui mais manchado justamente para mostrar que ela está descendo então aqui está um nível positivo ok se existisse um nível 0 aqui esse nível aqui estaria a 34,25 metros ok aí nós temos um nível acabado que é depois que instala a cerâmica está tudo correto e nós temos um nível em osso que é mais o contrapiso ok isso aqui provavelmente vocês estão assustando com a medida aqui em metro 34 metros provavelmente essa planta aqui é de algum edifício de vários andares mas aí no caso quando vocês tiverem bastante elementos dentro da planta fica muito difícil você vir aqui e ficar enchendo de cota aqui dentro senão o cliente não vai nem enxergar os móveis por isso que é natural alguns desenhistas alguns projetistas utilizarem apenas as cotas vamos abordar agora as projeções ortográficas aprender sobre a representação gráfica ou seja o desenho técnico de objeto requer bastante atenção a análise dos detalhes do objeto e entendimento no que se destina o uso ou o nível de detalhamento desejado o sistema ortográfico é representado por ângulos retos ou seja é feita uma projeção ortogonal e é realizada através de vistas cujo número vai depender da complexibilidade do objeto a ser construído ou a experiência do desenhista resumindo basicamente o método utiliza a projeção das faces do objeto para obter a vista desejada no material didático possui vários objetos e projeções de vistas diversas peço que treine em casa para melhorar a visão espacial e entender melhor os objetos através das vistas do desenho técnico ou seja mais vezes nos deparamos com o desenho e seus conteúdos de vistas e detalhes do objeto vamos ver a luz aqui todo o desenho por exemplo se imaginarmos que isso aqui é uma moeda se eu for representá-la em um desenho em uma folha então a gente faz a projeção como se a gente estivesse olhando aqui de cima então eu vou ver a projeção ortográfica aqui no papel então estou vendo um círculo se eu for desenhar esse objeto aqui no formato e eu quero desenhar essa face aqui do objeto então eu vou fazer uma projeção do observador e vou desenhar apenas essa face se eu fosse fazer projeção da vista superior imaginando isso aqui um degrau de escada aí eu faria a planta dessa forma primeiro degrau segundo degrau ok no caso dessa peça a gente tem aqui uma vista em isométrico onde eu tenho a vista superior a vista de planta que é essa vista aqui onde eu estou vendo essa área né e estou vendo essa outra área dessa peça aqui né essa área e essa área no caso no caso aqui pra gente ver a vista frontal da peça eu estaria observando aqui aí eu estou vendo essa área aqui estou vendo essa área aqui e estou vendo essa área aqui então eu estou olhando a peça desse ângulo ok essa vista aqui só apagar aqui essa vista aqui é a vista lateral direita então se eu estou vendo aqui se eu estou observando a peça daqui eu vou ver essa face aqui e essa face aqui ok aí imaginem só se eu apagar isso daqui tirar essa vista isométrica e pedir vocês pra através dessa representação aqui vocês me dizerem como é esse objeto basicamente o desenho técnico é isso você gera vistas pra que a pessoa entenda dessa forma a peça essa é a linguagem do desenho técnico através de uma simples projeção ou uma simples projeção de face ou seja uma ou duas faces você enxergar a peça dessa forma então pessoal igual eu estava mostrando no slide anterior que eu fiz a projeção da moeda olhando então na folha de papel eu desenharia só o círculo correto no caso de um objeto com mais detalhes como esse aqui esse cilindro por exemplo se eu fizer essa vista frontal ele vai aparentar o que esse cilindro aqui ele vai aparentar o que ser um retângulo na vista frontal se eu pegar esse quadrado aqui estrudado ele vai parecer o que um retângulo também se eu pegar esse prisma ele também vai ter essa aparência de um retângulo está vendo então o plano de projeção vai depender muito do detalhe da peça se fosse um desenho mecânico se eu cotasse aqui indicasse diâmetro aí eu ia saber quem fosse executar ia saber que isso aqui é um tronco de cilindro agora no caso desse e desse fica complicado desses dois objetos daí a necessidade da gente fazer outra projeção projeção superior então a gente faz duas projeções da peça tanto a vista frontal quanto a vista superior aí você só rebatendo aqui pra vocês entender como que é essa vista né aí fica dessa forma então a gente representando essa vista e essa vista você já vai imaginar que isso aqui é um cilindro se eu fizer essa vista e essa vista você já vai identificar que isso aqui é uma peça quadrada com profundidade e se eu indicar essa vista do prisma aqui ela tá girada mas poderia ser assim se eu indicar essa vista lateral e essa vista superior aí você já vai entender que é essa peça aqui agora vamos conhecer finalmente os desenhos arquitetônicos para facilitar o início de qualquer desenho é preciso visualizar apenas as paredes da residência isso facilitará no início do desenho depois visualizamos as portas de forma a planejarmos onde fica melhor a instalação delas e assim sucessivamente vamos colocando as janelas e os demais itens é importante inicialmente no ato de desenhar você seguir esse raciocínio pois facilitará o desenvolvimento do desenho lembrando que é possível escolher diversos tipos de portas ou janelas desde que pesquisem o produto antes de inserir no desenho conforme a aula anterior existem gabaritos disponíveis podemos utilizar para a maioria dos objetos iremos começar com o desenho de um cômodo mais simples para facilitar o entendimento também temos que inserir o nome dos cômodos e sua respectiva área exemplo se você desenha uma sala de estar você tem que colocar a área por exemplo 14,5 metros quadrados para calcular a área é bastante simples basta multiplicar a largura vezes o comprimento vamos aos slides aqui pessoal só para mostrar para vocês que quando vocês forem desenhar uma planta vocês tem que enxergar como se vocês realmente cortassem a casa você tira essa parte aqui de cima fora toda planta por norma ela tem que representar o corte a 1,5 de altura ou seja aqui ó essa cota é 1,5 de altura então se tiver uma janela aqui ó você tem que representá-la ok a escada mesmo aqui ó parou aqui ó você para o degrau aqui a 1,5 de altura independente do número de degraus que tiver aqui você tem que parar no degrau que tiver na altura de 1,5 observe também essa ampliação aqui ó se eu pegar esse detalhe da janela tem que ser representado dessa forma ok aqui nós temos a parede aí aqui a gente vai ter a janela e aqui tem a parte do peitorio da janela ok então é bastante simples a visão basta vocês começarem a exercitar desenhar aí a residência fazer um projetinho da casa de vocês ok aqui também ó só para representar tanto o corte que é feito você só vai representar o que tiver a 1,5 de altura ou seja você vai desenhar as paredes né vai desenhar aqui onde parou a escada as janelas as portas né as aberturas né igual tem essa abertura no caso do corte não é diferente corte longitudinal muita gente confunde isso aqui ó corte longitudinal com corte transversal mas fica mais fácil você prestar atenção da seguinte forma longitudinal vai ser sempre a parte do comprimento ou seja a parte maior da residência o comprimento é sempre maior do que a largura e a parte transversal é a parte da largura da casa ok mas no projeto geralmente quando você faz uma planta você não precisa preocupar com isso não porque geralmente no projeto arquitetor a gente indica corte A e aqui a gente indica corte B mais a frente a gente vai estar mostrando então sempre nos cortes também aproveitando esse exemplo aqui do transversal onde você aplica esse corte aqui ó você vem e representa só o que só o que interessa no corte onde a linha de corte passar você vai ter que mostrar que tem um piso que tem uma janela aqui ó no caso alvenaria laje telhado ok se é banheiro você vai ter que fazer uma hachura mas na frente vai falar sobre isso tem que hachurar o desenho ou seja os cortes servem pra gente observar como é o layout dentro da residência e o normal de um projeto arquitetônico é sempre ter dois cortes um longitudinal e um transversal então sempre no projeto arquitetônico você vai ter a planta você vai ter um corte longitudinal e você vai ter um corte transversal ok outro item importante são as hachuras que devemos inserir quando realizamos um corte de um objeto a hachura serve para diferenciar os materiais o que facilita o entendimento do corte se for representado um corte sem hachura e outro com hachura vocês vão perceber que o corte que possui a hachura fica mais fácil a interpretação do desenho e a identificação dos materiais vamos ver uma amostra das hachuras mais comuns em um projeto arquitetônico e um exemplo de um objeto aqui aqui nós temos as principais os principais tipos de hachuras aqui a hachura para geralmente representação de ferro geral aqui nós temos a hachura para representar material aço aqui é muito difícil usar em construção civil mais na parte de ar condicionado onde tem cobre ou água quente tem latão temos também a parte de aterro de aterro solos em geral ou terra temos também a parte de vidro e cerâmicas mármore tipos de metais por exemplo telas alambradas às vezes você quer fazer uma fachada nessa fachada sua vai ser de alambrado alguma coisa assim quadra de escola mesmo você coloca essa hachura temos também a de concreto temos a de madeira e a de líquido de líquido é mais utilizado em caixa d'água às vezes você representa lá uma caixa d'água e você vem e coloca os tracinhos lá você já está entendendo que tem líquido ali aqui eu vou apresentar para vocês uma peça mecânica que é menor só para representar essa roldana foi cortada ao meio do seu eixo ela foi cortada aqui e aqui está a representação da vista aqui está em perspectiva que fica mais fácil do entendimento de vocês mas observem o fato de eu hachurar ela dessa forma você já vai automaticamente interpretar que aqui é cor material aqui vai ser o que? ferro ok? se eu hachurar se eu tiver um desenho por exemplo vou dar um exemplo aqui para vocês se eu vier aqui e desenhar isso aqui desenhar isso aqui aí vocês vão ficar meio sem entender mas a hora que eu colocar aqui isso aqui está achurado aqui dessa forma vocês já vão entender o que? que isso aqui é um bloco de concreto ok? então para isso que serve a hachura quando você gera um desenho que não tem nada dentro está oco ali não tem nenhum tipo de identificação fica muito difícil a partir do momento que você coloca as hachuras quem for ler seu desenho consegue discernir melhor os materiais e o que que é o desenho no caso de solos só dar um exemplo geralmente a gente a gente vem e desenha a pessoa desenha o contrapiso coloca lá de concreto depois aqui você vem e representa o solo aqui automaticamente quem olhar o desenho já assimila aqui a hachura que está aqui esse aqui é solo e essa parte aqui está de verde que automaticamente você já vai falar o que? não que é um contrapiso em concreto e aqui já é o solo compactado bom pessoal mais uma vez peço que pratiquem bastante em casa assim vão poder desenvolver melhor os desenhos com o passar dos treinamentos por isso devem praticar ou com o uso de papel A4 ou se possível adquiram formatos maiores como A2 ou A3 ou até mesmo A1 caso não conseguirem utilizem cartolinas apesar de não ser um papel próprio para desenho mas tudo é válido para treinar e ampliar a desenvoltura do seu perfil de desenhista tudo no início é um pouquinho difícil mas garanto que com o esforço de vocês e com a dedicação vocês terão sucesso vamos ver agora um projeto completo lembrando que com o treinamento vocês conseguirão desenvolver a habilidade de leitura e interpretação do desenho arquitetônico à medida que vamos evoluindo podemos inserir objetos dentro do projeto como móveis aparelhos sanitários pias entre outros no início devemos preocupar apenas em desenhar as alvenarias lembrando da sequência desenhamos as alvenarias depois as portas janelas portões e tudo mais depois a gente tem que lembrar de cortar o desenho e também de identificar a legenda vamos ver agora um projeto completo aqui pessoal então um projeto completo de uma edificação de dois pavimentos aqui nós temos a planta do nível térreo lembrando o pavimento térreo está aqui a gente cortou ela a 1,5 de altura a gente mostrou no slide anterior 1,5 aqui a gente cortou a 1,5 1,5 metros então está aqui a planta do nível térreo então aqui a gente tem sala de estar sala de jantar varanda cozinha escada ou seja aqui também a gente tem também a gente tem uma laje aqui então a 1,5 dessa laje a gente tem a planta do pavimento superior ok pavimento superior a gente vai ter aqui um quarto outro quarto observe que eu retirei alguns elementos só para vocês enxergarem a diferença verem a diferença aqui está um desenho que tem todo limpo sem nenhum tipo de de objeto aqui já inseriu o gabaritinho aqui da cama do solteiro aqui do guarda roupa ok então é isso aí primeiro vocês se preocupem em começar assim depois com a experiência e o treinamento vocês vão inserindo inserindo a cama inserindo o guarda roupa e os outros objetos aqui está o desenho da escada aí lembra que eu falei com vocês dos dois cortes então no caso aqui desse desenho aqui vou aplicar dois cortes um na seção transversal o outro na seção longitudinal mas aqui já tem as identificações igual aqui é o corte A esses dois aqui vou colocar de outra cor de azul aqui perdão esse de verde de verde aqui é o corte A que está aqui porque ao aplicar o corte aqui a gente pegou a escada está vendo que é o desenho da escada então está aqui os degraus ok aí de azul aqui a gente tem o corte B né esse corte aqui então aqui a gente já viu a parte da cobertura aqui da varanda né e aqui os dois cortes de cima e dá pra ver a escada também enquanto você corta aqui você vê uma vista de frente da escada ok aí temos também a fachada igual eu já mostrei pra vocês aqui sempre tem que ter uma vista da fachada temos também a parte do plano de cobertura né aqui nós temos um telhado em três águas cada sentido desse aqui que a água vai escoar né igual aqui ó essa cobertura a água vai escoar pra cá aqui desse outro lado né aqui ó esse lado que eu desenhei desse outro lado aqui ó nós temos outra água que é essa água daqui então sempre no desenho arquitetônico vocês vão ver assim ó telhado em três águas ou duas águas é isso aqui ó uma água duas águas no caso desse tem três águas porque a gente tem água essa água da varanda aqui ó aqui a outra água ok temos também um detalhe aqui do muro de vedação né com portões temos também a planta de situação temos aqui a rosa dos ventos né pra dar orientação do norte norte verdadeiro porque quando você for fazer um projeto com o cliente é você tem que observar isso aqui ó rosa dos ventos porque geralmente a casa é projetada os quartos né os dormitórios ficam posicionados pra o lado do sol nascente né pra todo mundo acordar aí com o sol na janela e à tarde ter sombra nos quartos pra noite ter um conforto térmico melhor e na planta de situação além da identificação além da identificação das ruas que tem que ser colocado né tem que colocar aqui também a posição da casa vou mostrar mais à frente pra vocês mais ampliado aqui tá o perfil do terreno e aqui tá a legenda ok eu vou ampliar isso pra vocês agora aqui mais ampliado a gente coloquei aqui a planta o pavimento térmico tá lembrando tem que colocar a identificação aqui da área em metros quadrados igual o caso da cozinha aqui ó você pega 3 vezes 3 e 15 aí vai dar x metro quadrado tem que identificar todos os cômodos quando você pegar um projeto arquitetônico ok seja do lavabo sala de estar varanda né identificar as janelas ok ter as cotas né e continua a indicação do corte ok aqui no nível superior a mesma coisa tem que vir identificar onde é quarto ok aqui eu eliminei aqui só pra vocês verem que tá sem ó como é que fica diferente tá vendo o ideal é isso aqui ó que agora nós temos os cortes né que o corte é a A observe a altura do texto padronizada indicada a escala tá vendo aqui tem o detalhe dos degraus ok espessura da laje o pé direito né pé direito que é a distância de um piso até embaixo da outra laje aqui o detalhe da caixa d'água né a parte de telhado né uma água pra cá outra pra cá ok no outro corte aqui ó a hachura aqui do terreno ok a hachura do concreto tá vendo geralmente geralmente corte de 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 projeto de tetônio você não hachura a parede não ela fica assim mesmo sem hachura só laje que você tem que hachurar no caso aqui ó tem que hachurar a laje tem que hachurar o piso os demais itens você não costuma colocar hachura não e como a escada aqui é de concreto armado você tem que hachurar ela também aqui é um banheiro ó você tem que hachurar aqui tem tem cerâmica ok mesmo caso aqui na na parte do corte B né tá indicado aqui escala né aqui já mostrou até uma pia que deve ser da cozinha aqui mostrou a escada de frente né o acesso a escada aí vem uma série de outras informações mas sempre bem hachurado mostrando todos os detalhes técnicos né beiral aqui do telhado né aí temos aqui a parte da fachada aqui eu dou uma ampliada aqui pra vocês verem escala 1 pra 50 aqui a gente mostra esse tipo de janela né vai ter na fachada a parte do telhado da cobertura da varanda que é a caixa d'água né que é exposta que é a parte dos telhados esse símbolo aqui indica a inclinação do telhado então aqui nós temos o que? uma cobertura com o telhado de inclinação igual a 25% ok essa informação da inclinação ela pode vir de duas formas o desenhista pode colocar aqui ó indicar na planta de cobertura a inclinação ou ele pode vir direto aqui ó ou ele pode colocar a inclinação aqui embaixo ou ele pode vir aqui direto ó colocar o i aqui o i de inclinação colocar maior aqui igual a 25% ok vou colocar no outro sentido aqui igual a 25% nesse local aqui ele indica isso aqui tá ampliado mas ele indica mais reduzido aqui um detalhe ampliado da fachada do muro só pra vocês verem o muro de ver da ação né onde indica os portões acabamento do muro né aqui um detalhe arquitetônico e aqui ó só pra mostrar pra vocês os tipos de água de telhado que existe nós temos duas águas que é o mais padrãozinho que tem de uma água né casa de barracões casa com duas águas temos também casa com 3 e 4 águas nesse modelo né onde você coloca uma água pra cá uma água pra cá outra pra lá ou seja tem diversos tipos vista em planta ou de 3 águas é assim ó uma água pra cá outra pra cá outra pra cá 4 águas você pode fazer um telhado assim ó ok mais pra ter uma ilustração aqui só deu uma ampliada pra vocês verem o perfil do terreno geralmente o terreno próprio pra construção ele tem que tá nivelado aqui é como se diz sonho de consumo você pegar um um lote que tá com o terreno planozinho assim mas isso aí a viabilidade você estuda se você tiver uma rua que o lote tá assim ó aí você vai ter que fazer uma viabilização planejamento isso nós vamos ver na próxima aula que você corta essa parte aqui né elimina isso e joga fora e vem e faz o aterro aqui ó aí você vem constrói sua casa aqui em cima ok isso aqui nós vamos ver na próxima aula e aqui é a planta de situação ampliada né deu uma ampliada aqui vocês veem a rosa dos ventos indicação do norte verdadeiro né igual que é norte sul né leste oeste então o sol tá nascendo aqui ó então vocês viram que no projeto tem dois quartos aqui ó ok e aqui é a fachada da casa tem que identificar as ruas na planta de situação rua ou avenida e de preferência cotar a distância da esquina mais próxima né no caso da rua colocar essa cota aqui até o lote e também mostrar a locação da residência igual que tá um metro e meio do vizinho tá onze metros e quarenta e quatro centímetros do fundo e seis metros da frente né do lote aqui a hachura né de onde vai ser construída a casa e aqui igual eu falei pra vocês um modelo de legenda né você vê que essa legenda aqui ela é um pouquinho diferente das outras que a gente viu o importante na legenda mais uma vez falando pra vocês o mais importante na legenda é manter a largura padronizada tá essa largura aqui não se mexe agora a altura né a altura da a altura aqui você pode usar conforme a necessidade aqui vocês veem que já é uma legenda diferente tem o nome do desenhista aqui a indicação né que é o projeto arquitetônico a residência da senhora fulano de tal proprietário projetado por né que às vezes tem um arquiteto né a zona que fica o zoneamento né da cidade se a cidade tiver plano diretor né tem R1 R2 né temos aqui a data e aqui as áreas áreas do terreno né é área do pavimento superior área construir né taxa de ocupação lote quadra bairro e aqui informando que é apenas um formato aqui também nós temos um outro modelo aqui ó só pra mostrar pra vocês a rosa dos ventos que é isso aqui ó através dela que a gente consegue enxergar o norte né pra ter orientação e aqui também uma 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 planta de situação antes a gente mostra aqui uma tem até uma BR aqui ó e aqui a rua onde está identificado um lote né no caso aquela outra planta lá estava mais simples essa aqui é uma planta mais completa no caso de loteamento bom finalizamos a aula 2 na próxima aula abordaremos o tema noções da construção civil parte de alvenaria bons estudos e até a próxima tchau a próxima Legenda Adriana Zanotto